O que é isso? Algo. Timóteo, uma cidade moderna, de mentalidade futurista, onde o sol faz resplandecer o brilho do aço e o verde que traduz a esperança da sua gente. Emancipada do município de Coronel Fabriciano em 1964, Timóteo tem apenas 45 anos. O desenvolvimento do município sempre esteve atrelado à história da própria Acesita, hoje Arcelor Metal Inox Brasil. Por isso, tornou-se um município basicamente industrial. A sua economia está fundamentada na produção do aço e na transformação dessa matéria-prima. Capital do inox. A cidade ganhou esse nome por ser a única produtora integrada de aços inoxidáveis da América Latina, gerando a implantação de outras empresas que utilizam como matéria-prima o aço inoxidável. Timóteo é formado por dois núcleos de características diferentes, ambos emoldurados pelas paisagens da Mata Atlântica. Vale a pena conhecer suas edificações históricas e modernas. Basta caminhar pelas ruas e admirar, sem a pressa das grandes cidades. Timóteo apresenta também uma outra face, a da conservação do meio ambiente. Uma espécie de equilíbrio entre as duas paisagens, a industrial e a natureza preservada. O contrapeso ao urbano está nas reservas de Mata Atlântica do Parque Estadual do Rio Doce, que oferece aos visitantes uma rara oportunidade de se conhecer uma reserva que abriga uma grande diversidade de espécies animais e um conjunto de lagos e rios. 5 mil hectares do parque estão no território de Timóteo, onde temos um centro de visitantes, o Portal do Macuco, que através do IEF presta toda a infraestrutura ao visitante, com informações, orientações e monitores treinados para o acompanhamento nas trilhas. O Centro de Educação Ambiental, OICOS, mantido pela Fundação Arcelor, também se contrapõem ao urbano em Timóteo e representam um espaço privilegiado para educação, cidadania e alternativas de desenvolvimento sustentável. Mata Atlântica do Rio Doce, Uma das pautas do governo atual, Geraldo Hilário, é o desenvolvimento das potencialidades turísticas de Timóteo. Entre as ações está a rota do Pico Ana Moura, o ponto mais alto da região do Vale do Aço, um incentivo à prática de esportes radicais. Na região de entorno, vem se desenvolvendo o ecoturismo. E aqui começa a nossa rota em direção ao Pico Ana Moura, um cartão postal do Vale do Aço. E o Ana Moura, com toda certeza, nos aguarda para uma grande aventura. E você vem conosco. Música Agora sim estamos no topo do Ana Moura. Daqui de cima do Pico, quanta beleza. Daqui se vê a grandeza do Criador. A vista é linda. E nós sentimos que o Pico está muito bem estruturado para esse turismo de aventura, esse turismo rural, estrada bem preservada. Música